Olá, este é um curso de fundamentos de Python. Para fins didáticos e praticidade, este curso usa a IDE IDOL, ou seja, o ambiente de desenvolvimento de codificação que é usado neste curso é o IDOL, que vem junto já na instalação default do Python. É uma IDE, é um ambiente bem simples. Você vai receber orientações de como usar o IDOL nos slides seguintes, nas aulas seguintes. Você pode fazer este curso usando outra IDE, outro ambiente de sua preferência. O curso principal do qual esse curso faz parte pode, provavelmente, usar outra IDE, outro ambiente de desenvolvimento, como, por exemplo, o Spyder. No curso principal você será orientado sobre qual ambiente de desenvolvimento, sobre qual IDE utilizar. Então o Python é uma linguagem de programação que foi criada ao final dos anos 80, com o objetivo de ser simples, fácil e de rápido aprendizado. Então ela vem se tornando uma linguagem padrão, uma linguagem muito utilizada na ciência de dados. O objetivo é digitação de menos código e ela tem uma característica de ser sensível a maiúsculas e minúsculas. Então, por exemplo, se você declarar uma variável A com a letra minúscula e outra com A com maiúsculo, elas serão variáveis diferentes, serão objetos diferentes para linguagem de programação. Existem duas versões principais do Python, a 2 e a 3. Essas versões são incompatíveis, ou seja, o código que você escrever para a versão 2 provavelmente não vai rodar na 3 e vice-versa. Este curso usa a versão 3.7. Então você deve utilizar a versão 3.7 ou superior. Então certifique-se de que você possui esta versão 3.7 ou superior para prosseguir com este curso. Como eu falei, o IDLE é uma IDE, um ambiente de desenvolvimento simples que já acompanha a instalação padrão do Python. Você vai ver duas interfaces principais. O shell, que é a digitação e execução de comandos diretamente, ou seja, você digita e executa. E o scripts. O scripts é um editor que você pode digitar o código livremente. Quando o seu código estiver pronto, você executa. Ou seja, você pode executar só depois que tiver todo o código implementado. Então aqui a gente está vendo o shell. Então, por exemplo, aqui você tem o prompt de comando, você digita os comandos, você dá enter e ele executa. E aqui a gente está vendo o editor de script. No editor de script você digita código livremente e tem duas teclas de atalho principal que você vai utilizar bastante durante o curso. Para salvar, você digita ctrl s. Para executar, você digita f5. Você tem que salvar o seu código antes de executar. Então sempre que você altera, você tem que salvar o código. Quando você executa o seu script, o idle automaticamente abre o shell, que a gente falou anteriormente, e executa o código. Então no shell você vai ver a saída, o resultado da sua execução. Então você pode alternar, enquanto você está programando, digitando o seu código, entre o seu script e o shell. Você está no script, você tecla ctrl s para salvar e você tecla f5 para executar o seu script.